Quando pensa assim do mar, é de nos abençoar Se você voltar, amor, pro nosso lar Ah, não dá pra tirar você do coração Se você voltasse a ser tão bom Tudo que eu fiz não ia mais fazer Meu amor, paixão Prometo nunca mais fazer você chorar Prometo alegria só te oferta E acho que a tristeza em mim só vai passar Se você te adianta Quando você voltar, não dá pra tirar você do coração Se você voltasse a ser tão bom Tudo que eu fiz não ia mais fazer Meu amor, paixão Prometo nunca mais fazer você chorar Prometo alegria só te oferta E acho que a tristeza em mim só vai passar Se você voltar Todo brilho de uma estrela vai brilhar O nosso amor Toda a cor do arco-íris E o perfume de uma flor O imenso azul no mar Ate nos abençoar Se você voltar, amor, pro nosso lar Todo brilho de uma estrela vai brilhar Vai brilhar, vai brilhar Toda a cor do arco-íris Essa é a nossa live no centro de Ramon Matos, né? O peço azul no mar A renunça a bezoar Se você voltar, amor, pro nosso lar Primeiro dia ganhou Eu te agradeço Fogo pro cereal Aí sim, ele explodiu É um menino Deixe E bate, bate, bate Bate dois trombos Filma do arco-íris E o que você conheceu Eu era iludido pelo seu sorriso Agora só te odeio e você sabe disso Te avisei que o jogo de irá virar E esse teu ouvido todo ia acabar Agora você tá pagando preço Ficar em nove com o teu te peço Dizer que o jogo de irá virar E esse teu ouvido todo ia acabar Agora você tá pagando preço Ó, compartilha e deixa o like aí, meu Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você é isso achar Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo, esse é o meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você é isso achar Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo, esse é o meu melhor momento É, mas na aula tem que usar máscara, passar gel certinho Aqui, ainda bem na cidade Aqui não tem nenhum caso, né? E batidão estronda Batidão estronda Eu sou todo largado Ela é descreta Eu falo tudo derrubado Ela é toda correta E eu ando de busão Ela é de motorista Eu curto na antirruz Ela curte a Anitta Enquanto eu viajo pra casar de mulher com amigos Ela viaja com as amigas Constra a dos Unidos Mesmo com toda a diferença Não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela Pra me apaixonar É, hoje o dia aqui tá da hora Tá bonito mesmo Tá um somzão Acabou já pra ir na paz Vai filmando Deixa ela Tá segurando Vou estacionar aqui agora Achei hoje o estacionamento Valendo e calcadelo Eu sou todo derrubado Ela é toda correta Eu ando de busão Ela de motorista Eu curto na tiúds Ela escutia a Anitta Enquanto eu viajo pra casar de cara com os amigos Ela viaja com as amigas Com as amigas Mesmo com toda a diferença Não devem dar Só foi beijar a boca dela De eu me apaixonar Esperando as criatura Vamos Aqui já é um e Tá Rapidão Tá louco, coisa de máscara Aí, tão de máscara, tá vendo? É, mas eu vou colocar, vou filmar depois Chegando Agora vamos lá no Aí, ó, o centro aí, ó Tá vazio o centro, não tá? Poucos carros Geralmente de domingo é um mau movimento Hamamatsu Ainda é, o restaurante ainda tá fechado ainda, né? Aí, ó Tem um templo ali em cima, ali, ó Que é de eu pular, vê, no final da rua Ó, aqui ainda tá fechado Não tá aberto ainda, não, né? Não, a partir das quatro Ah, tá É, a partir das quatro da tarde Ó, o movimento tá vazio Tá, só tá o movimento dos carros, né? Porque o pessoal, né? Já Máscara já tá aqui, já No esquema, já Mas não tem ninguém perto da gente aqui, né? Aí, o Zaza e a Duda ia gostar lá A girafinha ali, ó A loja de brinquedo que ela gosta É Oi? Ah, tá Ó, o pessoal tudo usando máscara Não, né? Tá Mas vamos entrar aqui agora Aí, aqui tem a SoftBank A loja do celular A loja de brinquedos musicais aqui É A viciência de noiva Pra quem quer casar Ó, o pessoal tudo de máscara Usando a livraria É a maioria da população aqui Quase todos, ó Usando máscara É, que o pessoal respeita mais, né? A Leanesa vai gostar lá Ó, o que tem ali na frente O kebab, né? Ó Pra quem gosta do kebab, ó Ó, lá Uma música árabe Ó, lá Ó, lá Ó, lá Foi 10 agora Oi? Algumas coisas já voltaram pra funcionar Porque Semanas atrás aqui Isso aqui tava tudo fechado Ó A loja de kebab, de flores, arranjos, né? O pessoal tudo tomando café Tá todo mundo de boa aqui já, ó O atendente de máscara, ó O movimento já tá até mais ou menos Self Service, né? Com o maior laberinto aqui agora pra andar no Zaza Esse restaurante já tá fechado uma cara, né? Mais ou menos A conexão já tá meia fraca, né? Então vamos estudar um pouquinho, pessoal Duas horinhas de aula de Nihangô Obrigado a todos por Tarem junto com nós e assistindo Quem puder Se inscrever no canal no YouTube Canal da KJapan Life E curtir, deixar o like A casa agradece Que Deus abençoe a todos E vamos começar agora aqui a aula Tá bom? Um abraço pra todo mundo Aqui é a física Que é onde nós estamos Aqui é a FM Raros Aza Studio Tá? Um abraço pra todo mundo aí Fica com Deus Tchau, tchau Tchau